Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Joilma e hoje nós vamos continuar a nossa sequência de 30 dias de vídeo sobre NoFap. Eu tô super corrida hoje, gente. Acabei fazendo um monte de coisa, ainda tô na rua. E pra não quebrar o meu pacto com vocês, o meu combinado de ter vídeo todos os dias durante esse mês, eu tô gravando dentro do carro, tá certo? A pergunta de hoje é, Joilma, mulheres também se viciam em pornografia? Isso mesmo. Muita gente acha, principalmente os homens mais novos, rapazes, garotos, acham que a pornografia está longe, as mulheres estão longe do contato com a pornografia. Então hoje eu vou responder essa pergunta. Fica comigo até o final, já deixa seu like, se inscreve no canal que isso é muito importante aqui pra gente, tá? E se você acha que vai ter alguma amiga sua aí que vai se interessar por esse tipo de assunto, encaminha esse vídeo pra ela, tá certo? Também fica comigo até o final que você que tá querendo sair do vício da pornografia, querendo seguir o NoFap direitinho, eu vou deixar uma dica super importante pra você no final do vídeo, combinado? Então, vamos pro nosso vídeo de hoje. Então vamos lá, gente. Joilma, as mulheres também consomem pornografia? Tem mulheres viciadas em pornografia? Bem, esse é um assunto que poucas mulheres tratam, né? Ainda tá boa a mulher falar sobre pornografia. Eu sempre brinco e digo que hoje fazer todo mundo faz, mas falar ninguém pode falar, né? A gente tá num momento de muita abertura na internet e mesmo assim, quando uma mulher fala sobre sexo, sobre pornografia, sobre vício em pornografia, choca ainda um pouco. E sim, gente, as mulheres consomem tanto quanto os homens pornografia. E eu digo até que muitas vezes até mais. Só que a pornografia que é consumida pelas mulheres é um pouco diferente da pornografia consumida pelos homens. Já foi através de vários estudos, né? Que diz que os homens são mais visuais. Então, normalmente, os homens consomem mais pornografia do tipo de imagens. Então, fotos, vídeos, enfim, esse tipo de pornografia. Já as mulheres, elas têm mais a questão do sentido, da audição, do tato. Então, as mulheres, elas consomem também pornografia de vídeos e tudo mais. Mas, pela minha experiência, né? De conversar com muitas mulheres e também fazer parte do movimento NoFap, as mulheres utilizam mais pornografia na área dos contos eróticos e também na questão dos brinquedos eróticos, né? Dos sex toys, como a gente chama. E, enfim, tem muita mulher que sofre com o vício em pornografia, mas nem sequer sabe que está viciada. Muitas mulheres viciadas aí em se masturbar e em usar sex toy pra ter o orgasmo, pra atingir o orgasmo. E tendo até problemas de relacionamento por não conseguir sair desse vício. Muitas mulheres vêm conversar comigo e dizem que, por exemplo, numa relação sexual com um homem, elas não sentem mais prazer. Da mesma forma que homens vêm conversar comigo, que às vezes seus relacionamentos estão acabando por conta disso. Então, sim, a pergunta, eu acho que já foi respondida, né? As mulheres se viciam tanto quanto os homens em pornografia, com essas diferenças de nuances, como eu já falei aqui, e também com a diferença de que as mulheres falam menos sobre nofap e menos sobre o vício em pornografia do que os homens, porque ainda há a cultura, né, de que a mulher que fala sobre isso, a mulher que, enfim, ainda tem aquela cultura de que a mulher que não presta, que é vulgar, que é, enfim, cada um, cada região tem um palavreado aí pra falar sobre isso, tá bom? Então, espero ter tirado as dúvidas de vocês. Se ainda ficou alguma dúvida sobre esse assunto, comenta aqui embaixo. Se quiser mandar um e-mail pra mim com seu apoio, manda para o e-mail que eu vou deixar aqui embaixo, tá certo? E a dica que eu tenho pra vocês é, aqui embaixo eu vou deixar um link de um programa de nofap, tá? Um dos maiores programas do Brasil de nofap, que está com valor super acessível pra você que quer, de fato, seguir o nofap direitinho, sair desse vício. Então, dá uma olhadinha, não custa nada. E também vou deixar, deste mesmo programa, um e-book gratuito que tem algumas histórias lá que eu acho que vai ser muito importante pra vocês e algumas dicas também pra fazer o nofap, tá bom, gente? Então, recado dado, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe suas perguntas, deixe seu like. Um beijo e até amanhã.